O meu nome é Alfonso Njemboa Njembo, nasci na República Democrática do Congo, especificamente numa província que se chama Norte Kivo. Eu nasci onde tem conflito. Esse conflito é atrás de recursos minerais, muitas coisas que a gente tem hoje, smartphones, notebook, tem alguns produtos que eles têm que procurar lá para levar no mercado multinacional, tem bastante recursos minerais. Felizmente o povo congolês não se beneficia de nada desses recursos minerais. O Congo é conhecido como o país mais perigoso, onde é muito difícil crescer, fazer uma vida normal como qualquer outra pessoa, mas ele tem um potencial bem forte. É um país que tem um futuro, mas atualmente o país está quebrado devido a conflitos. Muitas empresas multinacionais que criam conflitos, mas no Congo. Quando a gente estava lutando como estudante, a gente queria uma certa mudança. Como o país é um país de ditaduras, sai um outro ditador, vai outro ditador. Então, a gente tem que sensibilizar, mobilizar estudantes, muitas pessoas que podem fazer tudo para tirar essas pessoas do poder, para que a gente tenha uma democracia transparente. Lutando isso, fazendo protestos, manifestações, que criou esse problema. Eu tinha que deixar o país, porque a gente estava vendo bastante pessoas mortas lá no Norte Kivo, de mulheres violentadas, crianças que crescem em educação. Em vez de dar educação para crianças, ele dá arma. Esse tipo de coisas, a gente estava na luta para que essas coisas não continuem. Quando eu saí lá no Congo, fui para a Tanzânia. A partir lá de Tanzânia, eu encontrei algumas pessoas que me ajudaram, como se fosse uma ONG. Enquanto você sai no Congo, eles ajudam um pouco. Ver se aonde eles podem mandar uma pessoa perceber o que para mim era bom para vir aqui no Brasil. Então a escolha era deles, eles que me ajudaram para vir até aqui no Brasil. Ao chegar aqui no Brasil, percebi que era muito bom, mas com o tempo que eu percebi outras realidades. Uma outra coisa que eu vi aqui, que eu nunca tinha visto antes, era essa miscigenação bem forte de japonês, negros, brancos, pessoas de qualquer lugar. Isso também eu nunca tinha visto antes. O sonho de curto prazo é terminar a minha faculdade, me formar como engenheiro, porque falta dois anos e meio para me formar. Como eu não tinha recursos, dinheiro para continuar, eu tinha que parar, entendeu? No meio, isso é o curto prazo. Eu vou ver também se eu consigo viver uma vida boa aqui no Brasil, fazer a minha família aqui. Que sabe, talvez casar com uma mulher brasileira aqui, entendeu? Isso são os meus sonhos de longo prazo. E aí E aí Parabéns.